Fala aí rapazes, que tal com vocês? Tudo belezinha? Aí o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, tô aqui no centro aqui da cidade onde eu vivo Santiago de Compostela, na Espanha, vocês precisam conhecer gente, muito lindo E eu tenho aqui 10 euros e eu preciso passar uma semana com 10 euros E a gente vai ver o que a gente consegue comprar dentro aqui do supermercado Pra passar uma semana comendo com 10 euros Bom, tamo indo aqui pro supermercado e vocês vão acompanhar tudo com a gente E a gente vai ver o que que dá pra comprar com esse dinheiro, valeu? Aí ó, o supermercado tá aqui na frente, ó E a gente vai só atravessar agora e aí vocês vão ver o que a gente consegue comprar com esse dinheiro Lembrando que eu preciso comer uma semana com esse dinheiro Então já sabe, eu não posso vacilar, tenho que comprar as coisinhas certinho Porque senão não dá pra uma semana Então vamos lá, entrei aqui no supermercado A primeira coisa que a gente vai procurar é um produto chamado arroz Arroz, que lá em casa tem, mas tem um que é um pouco malo Dá uma olhada Então a gente vai procurar um outro, valeu? Então aqui a gente tem os arroz, ó E lá em casa tem desse, ó Do redondo Que a gente não gosta Ele é bem baratinho, 74 centímetros A gente vai pegar esse aqui, ó O largo É o que a gente gosta de comer lá em casa Então 83 centímetros, um quilo Outra coisa essencial que a gente vai pegar aqui é carne, ó Carne a gente vai pegar Então eu já vou atrás aqui da carne Porque não pode passar dos 10 euros, né? Então aqui, ó Eu posso comprar aqui um polho inteiro Um frango inteiro Eu posso comprar só a metade, ó Então eu vou optar por comprar só a metade Que é só pra mim, né? Então eu vou comprar a metade de um De um frango E vou comprar aqui também, ó Uma carninha de cerdo, ó De porco, ó Que tá bem baratinha 2,58 Pois é, gente Isso aí já deu quase o dinheiro, né? Vocês viram aí Porque carne também não é barata Mas aí eu preciso comprar agora um papel higiene Porque lá também tá acabando Então eu já vou correr atrás desse papel aqui Aí, ó Aqui tem várias opções de pacotão assim maior Pacotão menor Mas a gente vai escolher esse aqui, ó O mais baratinho possível Pra poder encaixar no nosso preço, valeu? Ó 79 centímetros Quatro rolinhos E esse que nós vamos levar Vamos agora apagar aqui Estamos esperando pra apagar aqui Tá aí Olá Olá É... Posso? Não Pongo aqui na motila Sim, até aí Bom, gente Inacreditável Acabei de sair do supermercado E vocês não vão acreditar Eu comprei 5 itens Vou mostrar todos pra vocês em casa Comprei pra comer Durante uma semana Carne, meu parceiro Carne E só gastei 8,05 euros Ainda me sobrou 1,95 euros Terminar esse vídeo de hoje E terminar também o dinheiro Pra gente terminar de gastar o dinheiro Eu vou estar lanchando aqui Vocês vão olhar tudo aqui Um pedaço de pizza enorme Por 1 euro somente E depois um refrigerante em lata Por 80 cêntimos E vocês não vão acreditar no que eu tô falando pra vocês Serinho, compadre Então, galera Voltei, ó E fui aí na pizzaria Comprei uma pizza brotinha, ó 1 euro somente 1 euro somente Que eu adoro sugestão também Pra fazer novos conteúdos pra vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui Comendo minha pizza Tinha acabado de sair do forno, sô E a gente se vê aí no próximo vídeo Valeu Muito obrigado a todos que ficaram até aqui Não se esquece de acessar nossas redes sociais Vou estar botando aqui na tela E vou estar colocando também o link aí Na descrição do vídeo É isso aí, rapaziada Chegamos em casa agora A gente vai terminando aqui nosso vídeo E eu vou mostrar pra vocês O que a gente conseguiu comprar E quanto custou E vou mostrar a nota também pra vocês E vocês podem fazer o cálculo Que vocês quiserem Que deu realmente 8 euros com 5 cêntimos Tudo isso que tá aqui em cima da mesa Vamos lá A nota tá aqui comigo E a gente vai conferir aqui, ó Os itens Valeu E a gente vai conferir aqui também, ó O que tem em cima da mesa Pra vocês terem noção De quanto valem as coisas aqui Lembrando, gente Que tudo, tudo de comida Eu já tenho em casa Eu tinha que comprar de verdade A carne O arroz Esse que eu não gosto do outro E o que eu quisesse E o papel higiênico, né Que tinha pouco aqui em casa Então vamos lá, ó A carne essa me custou 2,58, ó São 3 chuletas De cerdo De porco, né Ou seja Costela de porco Vou fazer aqui Na chapa E compramos também aqui, ó A metade de um frango Metade de um frango Me custou 2,53 Esse frango aqui eu como Por uns 3 ou 4 dias, cara Então aqui tem comida Pra mais de uma semana Valeu Fora a parte Eu comprei o arroz A gente vai olhar o preço já já Mas custou 80 e poucos cêntimos Comprei aqui um suco Esse suco é gostosíssimo De maracujá, ó Muito bom esse suco, valeu Muito bom mesmo Ele custou 1 e alguma coisa 1 e 7, 1 e 8 Comprei o papel higiênico Custou 70 e poucos cêntimos E aí, ó Vamos lá, ó Tá aqui a nota, ó Vocês podem ver, ó É... Isso aqui é o suco de maracujá, né 1 e 32, ó O arroz largo 1 quilo 83 cêntimos Papel higiênico 79 cêntimos Aí, ó Meio frango limpo 2,53 E a chuleta de cerdo 3, 3 Costela de porco 2,58 O total Aqui, ó 8,05 cêntimos E o câmbio 95 cêntimos Gente, é que Gente, é que vendo o preço da carne Por exemplo, no Brasil A gente dá uma dor no coração Você saber que as pessoas estão comendo Tão caro, tão caro E é que tá tão barato as coisas Enfim Nosso vídeo é esse Tomara que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Pede aí Que a gente vai trazer muito mais E muito preço de muitas coisas Valeu Tamo junto É nóis Um beijo a todos